Vatazinho C10, o Divocador 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 Vatinho 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 C10, o Divocador Liga pra polícia pra avisar que ela chegou Liga pra polícia pra avisar que ela chegou A Pistoleira do Amor Ela tem cara de santinha, mas é um capeta É um 5x7, a noite inteira É profissional, em rouba namorado Quando tá na festa, atira pra todo lado Esconde seu namorado, senão ela vai roubar Esconde seu namorado, senão ela vai roubar Liga pra polícia pra avisar que ela chegou Quem é a pistoleira do amor? Liga pra polícia pra avisar que ela chegou Quem é a pistoleira do amor? Fala meu parceiro Cassiano Pensaria Fortelone, junto com isso lá Hoje no modelo Em nome de Mega Celso, meu parceiro Léo Vamos nós, e isso é a corra do patrão Batazinho C10 E isso é a corra do patrão Repertor do novo menino Em nome de G.R. Projetados Bora, Genival Autopeças Amazonas Já pediram cortezinhas, já pediram abadá Novinas listas já mandaram colocar E muitos sabem que a moda se espalhou E a moda agora é ser o babão do cantor E a moda agora é ser o babão do cantor E a moda agora é ser o babão do cantor E a moda agora é ser o babão do cantor E a moda agora é ser o babão do cantor E a moda agora é ser o babão do cantor E a moda agora é ser o babão do cantor E a moda agora é ser o babão do cantor E a moda agora é ser o babão do cantor E esse é a corra do patrão E no guijaiu, no peixe, carretinha, no pescado E a maria na família E o GR em ferramentas, meu parceiro Rafael E não dá, que é só você de saúde Meu parceiro, meu parceiro, meu parceiro Ela é garota safada E diz que é inocente, que não sabe de nada Mas o que ela é, ela é garota safada E toda turbinada, mas ela é mulherão Na balada é área, viu pra olhar que só pega padrão Faz compra no shopping e anda de carrão Sua beleza é rara do estilo A sustentação Piriguete, 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 piriguete não Piriguete, piriguete não Garota safada do estilo do patrão Piriguete, piriguete, piriguete não A macharada enlouquece quando vê o mulherão Piriguete, piriguete, piriguete não Garota safada do estilo do patrão E diz que é inocente, que não sabe de nada Mas o que ela é, ela é garota safada E diz que é inocente e não sabe de nada Mas o que ela é, ela é garota safada E toda turbinada, mas ela é mulherão Na balada é área, viu pra olhar que só pega padrão Faz compra no shopping e anda de carrão Sua beleza é rara do estilo do patrão Piriguete, piriguete, piriguete não A macharada enlouquece quando vê o mulherão Piriguete, piriguete, piriguete não Garota safada do estilo do patrão Piriguete, piriguete, piriguete não A macharada enlouquece quando vê o mulherão Piriguete, piriguete, piriguete não Garota safada do estilo do patrão Repertão novo, forra do patrão Alô, Valci Júlio Modelo Estrada Alô, Adriano, junto e misturado Oficina do Pecalé Distribuiu a bebida, Matos Piriguete, piriguete Piriguete, piriguete Alemão, show Oficina do Pecalé Oficina do Pecalé Oficina do Pecalé A noite é uma briga A noite é uma briga A noite é no coração Porque o sabadão Dia de gente santo Oficina do Pecalé 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 Esquece Oficina do Pecalé 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 Isso é a forra do patrão ao vivo! O policiaio meu parceiro é lixo com fimida! Aqui vai dar problema, hein? FATASINHO C10 Eu vou fazer fumaça, hoje eu vou beber Só saio daqui quando o dia amanhecer Vou fazer fumaça, hoje eu vou beber Só saio daqui quando o dia amanhecer Vou ligar o som no paredão, som no rádio ver quem vai tocar Se a lança não é mais top, eu vou comemorar Já entrei por esse clima, as meninas tão negra de jeito Se já tava bom, agora ficou perfeito Trás o cano e o de par, hoje a noite não tem miserê Se a lança não é mais top, vamos pro meu apê Trás o cano e o de par, hoje a noite não tem miserê Se a lança não é mais top, vamos pro meu apê Vou fazer fumaça, hoje eu vou beber Só saio daqui quando o dia amanhecer Vou fazer fumaça, hoje eu vou beber Eu só saio daqui quando o dia amanhecer Meu nome de Jair, eu sou no peixe E carretinha no pescado Meu nome de Acantina, lanchonete Vou ligar, eu sou no paredão, som no rádio ver quem vai tocar Se a lança não é mais top, eu vou comemorar Já entrei por esse clima, as meninas tão negra de jeito Se já tava bom, agora ficou perfeito Trás o cano e o de par, hoje a noite não tem miserê Se a lança não é mais top, vamos pro meu apê Trás o cano e o de par, hoje a noite não tem miserê Se a lança não é mais top, vamos pro meu apê Eu vou fazer fumaça, hoje eu vou beber Eu só saio daqui quando o dia amanhecer Vou fazer fumaça, hoje eu vou beber Eu só saio daqui quando o dia amanhecer Meu nome de Tadaria da Família, meu parceiro Felipe Coelho Flavio Parecícero, aqui da Solução de Saúde Alto Esclasso, olha meu parceiro Chamba Isso é porra do padrão E no meu parceiro, meu tio, me dá caramba, eu sou em cá Alemão Show, com variedade de presentes Eu trouxe o fim pra sua dor, não chore nunca mais amor Eu trouxe o fim pra sua dor, não chore nunca mais amor Eu sou o sol, cercando a chuva pro seu olhar Sou eu quem cuide e eu te peço por favor Não chore nunca mais amor Calma, a tua segurança não te leva a nada Eu quero ser teu homem e te fazer amada Amar, amar você até você me amar e me amar Calma, a tua segurança não te leva a nada Eu quero ser teu homem e te fazer amada Amar, amar você até você me amar e me amar Calma, calma Eu sou o sol, cercando a chuva pro seu olhar Sou eu quem cuide e eu te peço por favor Não chore nunca mais amor Calma, a tua segurança não te leva a nada Eu quero ser teu homem e te fazer amada Amar, amar você até você me amar e me amar Calma, a tua segurança não te leva a nada Eu quero ser teu homem e te fazer amada Amar, amar você até você me amar e me amar Calma G.R. projetados Managem de Val Alô Dino, meu junto e meu chorado Meu parceiro Valdir Mega-Céu celular Baralel Tira o modelo, meu cabeleiro de chorado Fantazinho C10 Esse é a borra do patrão Sucesso novo O Alexandre, meu parceiro Ernesto Rodrigues O pagodeiro estiloso Cheguei de carro importado Celular elitizado A novinha tá pirando É o padrão que tá mandando O estilo é Calvin Klein Se ele volta a Louis Vuitton Pra tirar a mão do mega Pode Xandó Até as minhas tão olhando O padrão Tem muita ostentação Junho um bombeiro Já fez o meu cabelo Se liga aí galera Eu sou o padrão, sou o poseiro Eu sou o rei O rei do paredão Eu sou o rei Ei, rei da confusão Eu sou o rei Ei, não quero nem saber Se é forro do padrão Que tá mandando é parecer Eu sou o rei Ei, rei do paredão Eu sou o rei Ei, rei da confusão Eu sou o rei Ei, não quero nem saber Se é forro do padrão Que tá mandando é parecer Ei, não quero nem saber Tô de forró Com posição de Erninho Rodrigues Meu nome de Jarembão Show Alves, cora, suene, bola, chama Cheguei de carro importado Celular elitizado Novinha tá pirando O padrão que tá mandando O estilo é Calvin Klein Se ele volta a Louis Vuitton Pra tirar a mão do mega Pode Xandó Até as meninas tão olhando O padrão Eu tenho tua ostentação Chuio modelo Já fez o meu cabelo Se liga aí galera Eu sou padrão Sou porrozeiro Eu sou o rei Ei, o rei do paredão Eu sou o rei Ei, rei Rei da confusão Eu sou o rei Ei, não quero nem saber Se é forro do padrão Que tá mandando é parecer Eu sou o rei Ei, rei do paredão Eu sou o rei Ei, rei Rei da confusão Eu sou o rei Ei, rei Não quero nem saber Se é forro do padrão Que tá mandando é parecer Pelo dado É solução de saúde Pizzaria, space e brindos Olha o parceiro Pra Vida de Cícero Cheio Projetado Boa a gente de Val Ai, compensa Os amazonas O parceiro Robinson O que cê do francinado A cantina Lanchonete Vantazinho C10 É pra falar de amor Padrão, vou falar pra vocês Chora, coração Alô, jegue Projetado Passando Chimão Alô, del Negação CELULAR Vamos nós Padrão Chora, coração Apaixonado Estou indo embora A mala já tá lá fora Vou te deixar Vou te deixar Eu vou te deixar Por favor, não demora Porque homem não chora E nem pede perdão E nem pede perdão Você foi a culpada Desse amor Se acabar Você que destruiu A minha vida Você me machucou Meu coração E fez chorar E me deixou Num beco Sem saída Estou indo embora Agora A mala já tá lá fora Porque homem não chora Estou indo embora Agora A mala já tá lá fora Porque homem não chora Eu vou te deixar Eu vou te deixar Por favor, não implora Por favor, não implora Porque homem não chora E nem pede perdão E nem pede perdão Você foi a culpada Você foi a culpada Desse amor Se acabar Você que destruiu A minha vida Você me machucou Meu coração E fez chorar E me deixou Num beco Sem saída Estou indo embora Agora A mala já tá lá fora Porque homem não chora Estou indo embora Agora A mala já tá lá fora Porque homem não chora Em nome de pizzaria Foda É longe Meu parceiro Cassiano Jerry Projetados Alô Jirival Chora Coração Marvado Fala o patrão Fala de amor Meu parceiro Jirimo Modelo Cabelinho da Vestrela Alô Tiano Dispidão de Bebida Matos Para a Ingrid Fatazinho C10 E esse é o porro Do patrão Ao vivo Repertorio novo Virão de GR Projetados Para a Ingrid A cantina Lanchonete Balão E abra a mala Solta o som Que o pancadão Tá liberado É muita bandida Carro só delegado E abra a mala Solta o som O pancadão Tá liberado É muita bandida Pra um só delegado E a mulherada Tá nervosa Mandando me chamar Sou delegado E sou aqui Pra te ajudar Mulherada Tá nervosa Quero saber porquê Sou delegado E sou aqui Pra resolver A mulherada Aqui Só tá querendo beijar Liga o paredão E planta ela E a mulherada Aqui Só tá querendo mexer Liga o paredão Que eu quero ver E abra a mala Solta o som Que o pancadão Tá liberado É muita bandida Pra um só delegado E abra a mala Solta o som O pancadão Tá liberado E é muita bandida Pra um só delegado E abra a mala Solta o som O pancadão Tá liberado E abra a mala E abra a mala E abra a mala Solta o som Que o pancadão Tá liberado E abra a mala Solta o som Que o pancadão Tá liberado E é muita bandida Pra um só delegado Que o pancadão E abra a mala Solta o som Solta o som Muita bandida Lanchonete, Maraó, Jair, o som do peixe, carretinha do pescado Drogaria da família, meu parceiro, Felipe Guerreiro Fantasinho, CDs Isso é porra do patrão, meu nome de Kiko Variedades Pizzarias, Pesce e Britos, R.A. e Ferramentas Para meu parceiro, Rafael Meu parceiro Flavio, Bar e Cícero Aqui tá a solução em saúde Altíssona, Sueli, bora a chama Mil tio, caramba, sonho, cara E a antena, escute um pouco, me entenda Eu sei que o povo comentar A nossa separação de amor E é vá, eu não só prendo pra lá Escute o meu desabafo Eu quero te falar Mas eu juro que eu queria aquele olhar de perdão No ar Como criança em teus braços Eu me sinto um rei de sangue azul Gosto quando encosta em meu nariz e faz Eu bilu 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 Olha a cadeira, olha que escute e um pouco me entenda Eu sei que o povo comentar a nossa separação É fato, eu não só aprendo pra lá Escute o meu desabafo, eu quero te falar Mas eu juro que eu queria aquele olhar de perdão No ar, como criança em teus braços Eu me sinto um rei de sangue azul Gosto quando encosta em meu nariz e faz Bilu, 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 bilu Quando estou em teu abraços Tu me acorda um rei de sangue azul Fala agora sua boca e me faz Bilu, 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 bilu Sem você não chego a lugar nenhum Bilu, 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 bilu Vou te levar a sério, o nosso amor não é comum Bilu, 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 bilu Me dei mais uma chance Prometo não ser mais um Bilu, 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 bilu Isso é forró do patrão ao vivo menino Em nome de Kiko, variedades e presente Pizzarias, feitos e britos Em nome de Acantina, lanchonete Meu parceiro Alon Beijaria Júnior Olha meu parceiro Alidone Isso é forró do patrão Ei, gado Modesta parte É que eu não desafio Desde o tempo de menino Me deixou no meu sertão Esse é forró do patrão Pra tudo a vaquerava do meu Brasil Apertão do homem Tenho muito gado no pasto Boi, cheio do dinheiro Que foi que chegou? Um playboy, fascinei Tenho uma renúncia Maraca e um apagê Que foi que chegou? Playboy, fascinei Esse é forró do patrão ao vivo É meu papel Em nome de G, projetados Fala G, animal E olha que eu moro na cidade Olá, papazena Fazer aquela parra Corrida mulherada Só do tipo panicante É rolar o uísque Cê veio da gelada E o paredão ligado Assim, negócio até a imagem Quando eu matava Não foi pra fazer aquele churrasco É só sossega aqui É só tranquilidade Eu sou um fazendeiro Que mora na cidade Tenho muito gado no pasto Boi, cheio do dinheiro Que foi que chegou? Um playboy, fascinei Eu tenho uma reluça Maraca e um apagê Foi que chegou? Tenho muito gado no pasto Boi, cheio do dinheiro Que foi que chegou? Um playboy, fascinei Eu tenho uma reluça Maraca e um apagê Foi que chegou? Um playboy, fascinei E esse é o porra do padrão E na mojada é o show Quinto, variedades e presentes Pizzarias, feitos e brindos E olha que eu moro na cidade Pula pra fazenda Pula pra fazenda Fazer aquela parra Convida mulherada Só do tipo panicante Vai rolar o uísque Cerveja chelada O paredão ligado Assim na doce até embaixo Bandei matar o moito Pra fazer aquele churrasco É só sossega aqui É só tranquilidade Eu sou um fazendeiro Que mora na cidade Tenho muito gado no pasto Boi, cheio do dinheiro Que foi que chegou? Um playboy, fascinei Eu tenho uma reluça Maraca e um apagê Foi que chegou? Um playboy, fascinei Muito gado no pasto Boi, cheio do dinheiro Que foi que chegou? Um playboy, fascinei Tenho uma reluça Maraca e um apagê E foi que chegou? Um playboy, fascinei E esse é o horno patrão Repertório novo Repertório mês de outubro Escuta vagabundo Eu amo o Tiago Pessoas, Amazonas Fala do parceiro Robinson Oficina do Francinaldo A cantina, a lanchonete, o Alô Jair, o som do peixe Carretino, o pescado Fantasinho C10 O Divocador O Divocador